Mateus capítulo 8, versos 5 a 13 Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um cinturião rogando-lhe e dizendo Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado E Jesus disse, eu irei e darei saúde E o cinturião respondeu, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado Pois também sou um homem de autoridade e tenho soldados as minhas ordens E digo a este, vai, ele vai, ao outro, vem, ele vem Ao meu criado, faça isso, ele faz Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente A sentar-se-ão com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dente Então Jesus respondeu ao cinturião, vá Como creste e seja feito E naquela mesma hora o seu criado ficou sarado Pai, eu quero declarar nossas mentes agora Atentos a tua palavra Fale aos nossos corações, Pai E todos que estão me vendo por essa internet E o Senhor fale aos corações Senhor No nome de Jesus, Amém O tema da mensagem Marcas de um intercessor Um cinturião romano Tinha um problema gravíssimo E ele era pai E ele tinha um criado que ele assumiu como um filho Desde criança Então era um filho de criação E ele amava profundamente E esse homem era um homem rico Ele era um homem, hoje seria da patente De um capitão, de um coronel Ele tinha homens debaixo do seu comando Provavelmente uns duzentos homens Os cem homens E esse homem ouviu falar que Jesus estava passando em Cafarnaum E ele determinou do seu coração Eu vou chegar até Jesus Eu vou pedir o favor Que ele ore para o meu criado E o meu criado será curado Milagrosamente Amados, o que Deus quer falar aos nossos corações E todos os visitantes que estão aqui E todos que passaram pelas águas de batismo Essa palavra é para todos nós Você é um intercessor Fala para o teu irmão Você é um intercessor Hoje você vai entender o poder da intercessão Que você tem autoridade Amados, este homem Ele era um romano Naquele tempo Os romanos Os exércitos romanos Eram um exército temido Eram guerreiros E Roma exercia o domínio sobre Israel E eles pagavam Impostos altíssimos Igual ao Brasil Impostos E o povo estava cansado E o povo via aqueles romanos como inimigo Porque os judeus estavam debaixo da subserviência dos romanos E quando chegou aquele romano Aquele cinturião Diante do Senhor A multidão ficou olhando É mesmo É como se fosse um líder Da Al-Qaeda Ou do Hezbollah Um líder chegar diante de um rabi Era um choque Era uma coisa assim Absurda E o povo ficou olhando Será que Jesus vai atender este homem? É um homem mau Ainda um romano Não é judeu Jesus veio para os ovelhas de Israel E não veio para atender O pedido daqueles que não são do seu povo Então Certamente As pessoas olhavam com julgamento Mas aquele homem chegou diante do Senhor A primeira verdade que eu quero passar para vocês A primeira marca de um intercessor Ele tem misericórdia Repita comigo Misericórdia Aquele homem Ele poderia mandar um soldado Para representar Porque ele poderia falar Eu não vou me expor Porque é uma humilhação Eu vou me rebaixar esses judeus Porque os romanos se sentiam superiores Raça superior Mas aquele homem Ele foi Com seu uniforme Ele foi até Jesus Ele não mandou um secretário Mas ele foi Diante do Senhor Com ousadia A primeira verdade O que eu quero dizer para você Como igreja Nós temos autoridade Para adentrar na presença do Senhor Jesus Não é prerrogativa de sacerdote Mas é Nós temos Esse direito Porque Jesus Cristo Abriu Um novo e vivo caminho E você pode adentrar na presença do Senhor E clamar ao Senhor Explicitar Tuas lutas Tuas dificuldades Aquele pai Estava com um problema Gravíssimo Seu filho Estava entre a vida E a morte E a Bíblia fala Aquele demônio Era um demônio Que estava levando a morte Aquele jovem Que a medicina Não podia fazer nada Ninguém podia fazer nada Mas Jesus Podia Mas aquele homem A primeira marca Que eu vejo aqui Misericórdia Ele amava O seu criado Era como um filho De criação Era como um filho Ele daria a vida Para aquele filho E ele chega Diante do Senhor Desarmado E clama ao Senhor Ele Quem tem o coração Misericordioso Não fica com milíndre Com soberba Mas Chega diante do Senhor Reconhecendo Que eu sou miserável Pecador Eu não tenho nada Para oferecer Para o Senhor Mas Senhor Eu tenho um filho Que está Gravemente enfermo A segunda Marca Que eu vejo Nesse intercessor Que ele tem fé Ele foi Com ousadia Meu querido Você tem que desejar Ardentemente O milagre Se você desejar Nesta noite Você vai alcançar O teu milagre Deus tem milagre Ele está aqui O Deus do milagre Está aqui Deus e Manoel Está presente Aqui neste lugar Onde tiver Dois ou três Reunidos Aí está o Senhor O rei dos reis Jeová Rafa está aqui E aquele homem Ele desejou Ardentemente Estava determinado Eu não saio Da presença De Jesus Sem A resposta De milagre Fé E sem fé Impossível Agradar a Deus O que agrada O coração De Deus É fé E a Bíblia fala Em Hebreus Capítulo 11 Verso 6 De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Portanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que se torna Galado a dor Daquele que o busca Meu querido Você poderia estar Hoje no monte Das cobertas Mas você está Aqui na presença Do Senhor Você está Aqui hoje Com convicção Senhor Eu vou sair Daqui Com uma bênção Porque é impossível Entrar na presença Do Senhor Sem receber Um milagre Ele conhece As nossas necessidades Querido Deus conhece Antes de você Pedir Deus conhece Deus sabe Das tuas lutas Aquele pai Estava vivendo Um momento Terrível O filho Estava entre A vida E a morte Os demônios Estavam aceifando A vida Daquele jovem Mas aquele Homem Foi no lugar Certo Jesus é o caminho É a verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não for Por Jesus Jesus é o caminho Meu querido Jesus tem a resposta E aquele homem Teve fé E eu vejo Também Outra marca Outra marca De um intercessor Ele é um adorador Ele se prostra Diante do Senhor Significa Eu rasgo Meu coração Reconheço Que eu não Tenho nada Não sou nada Mas reconheço Que tu és O Senhor Tu és O Senhor Eu sou um cidadão Romano Sou um homem Que tem autoridade Para comandar Cem e duzentos Soldados Mas eu me rendo Diante Daquele que é Senhor Dos senhores Daquele que Mantém o universo Que sustenta o universo Tu és Tu és o soberano Tu és o Senhor Amado O que agrada O coração de Deus Quando você adora a Deus Deus sabe da tua luta Das tuas provas Dos momentos Terríveis Que você está vivendo Mas adore a Deus Diga Senhor A despeito das lutas Do decreto Dos médicos A despeito Do que o feiticeiro Declarou Sentenciou A minha vida De morte Mas eu declaro Que tu és O Senhor Que dá a última palavra Eu me rendo Eu te adoro Reconheço Que tu és Senhor Isso é adoração Reconhecer Que Deus é Que nós Amados Somos Miseráveis Pecadores Mas o O coração De Deus Se agrada Quando a gente Chega diante dele E vê um coração Rasgado Senhor Eu não tenho nada Para te oferecer Dinheiro Ritos Religiosos Eu sou Romano Nosso povo Está oprimindo O povo de Israel Mas aqui Está um pai Em desespero Que reconhece Que o Senhor É soberano Que tu és O Messias Yeshua Ramachia Moveu o coração De Jesus E Jesus E Jesus Fala assim Homem Eu vou agora Na sua casa Amados Deus Vê o nosso coração Se ele Vê soberba Deus Vai te tratar Amados Deus Nunca vai Liberar uma Benção Enquanto Há no nosso Coração Fortalezas Impedimentos Mágoas Orgulho Muitas vezes Nós estamos Com problemas Sérios Porque a gente Deu lugar A demônios Mago A ressentimento Da legalidade A espíritos Malignos Te oprimir Tirar tua paz Tirar tua alegria Tirar o sono Mas hoje O Senhor Fala aqui Para a igreja Libera perdão Abandona Esse pecado Porque esse pecado Está levando você A queda A derrota Ao roubo A Bíblia fala Aquele que encobre Essas transgressões Jamais prosperará Mas aquele que confessa E deixa Alcança a misericórdia Aquele homem Ele se arrepende Dos seus pecados E fala Senhor O Senhor Quer ir na minha casa Que privilégio Queridos O Senhor Ele quer Entrar na sua casa Ele quer Ir na sua empresa Ele quer No seu trabalho Ele quer Participar Da sua vida Ele quer Ter Essa Liberdade Que você Invoque Ele Para que ele Faça parte Da sua vida Deus Ele quer Ter comunhão Conosco Ele nos criou Para o louvor Da sua glória O meu povo Perece Por falta De conhecimento A Bíblia fala Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Aquele homem A sua casa Aquele homem Tinha poder Mas estava sendo Esmagado Por forças Malignas Nas trevas E ele não podia Fazer nada Ninguém podia Fazer nada Mas agora Ele está diante De Jesus De Nazaré Que tinha poder Para botar Para correr Os demônios Que estavam oprimindo A casa Daquele homem E aí Jesus fala Eu vou Na sua casa Mas aquele homem Fala assim A quarta Verdade Marca De um Intercessor Ele tem Visão Do reino Senhor Eu reconheço A tua soberania Eu reconheço Que tu tens Poder Se o senhor Liberar Uma palavra Eu vou Chegar Na minha Casa E o meu Filho Estará Curado Eu me Contento Com uma Palavra Senhor Eu me Contento Com uma Palavra Queridos Muitas A gente Acha Ah o pastor Daniel Foi lá No Israel E foi lá No monte Sinais Jejou Quarenta Dias E hoje Ele vai Orar Por cada Pessoa Ah Hoje Se eu Receber Uma oração De imposição Do pastor Eu vou Receber Um milagre Querido Conhecereis A verdade A verdade Te libertará Aquele homem Deu maior lição Para os religiosos Que estavam Ao redor Ele fala o seguinte Aquele centurião Senhor Eu sou um homem De autoridade Se eu digo ao meu soldado Faça isso Ele vai fazer a missão Se eu digo ao meu criado Faça essa comida Ele vai fazer Porque Eles estão Debaixo da minha Cobertura Debaixo da minha Autoridade Mas a tua Autoridade Está acima Da minha A tua Autoridade É espiritual Se o Senhor Der uma ordem De comando Eu vou chegar Na minha Casa O meu criado Estará Liberto Estará curado Eu sou um homem De autoridade Eu conheço O princípio De autoridade Amados Hoje o Senhor Quer falar Para mim E para você Deus quer curar Você Nesta noite Deus quer abrir Portas Impossíveis Deus quer fazer Maravilhas A despeito Que o mundo Está falando É crise É inflação A confusão Meu querido O Senhor É o teu Pastor E nada Te faltará Meu querido O Senhor É teu Pastor Ele é meu Pastor E nada Me faltará O meu Deus Segundo a sua Riqueza e glória Vai suprir Todas as Minhas Necessidades O Senhor É acessível A todo O mundo Mas meu Querido Deus não quer Seguidores Deus quer Adoradores Deus quer Gente que Tenha fé Mas que Toque no coração De Deus E recebam Melhor Aquele homem Diz Senhor Não sou digno Que o Senhor vá Na minha casa Mas diga Somente uma palavra Um adorador Tem a visão Do reino Amado Quando o reino De Deus Se manifesta Na nossa casa O reino Das trevas Vai embora Diga Diga uma palavra E o reino Das trevas Que está Assolando A minha casa Vai bater Em retirada E eu vou Chegar em casa Meu filho Que é aleijado Está sendo Oprimido Por demônios Será Liberto Visão De reino Meu querido Você leva A presença De Deus Quantos aqui Entregaram sua vida Para Jesus Que já Confessaram Jesus Querido O Espírito Do Senhor Deus Está sobre ti Aonde você Botar a planta Dos teus pés O lugar É assombrado O lugar É oprimido O lugar Está Encapetado Você vai Botar os teus pés Meu querido Não precisa Chamar o pastor Você vai Adentrar E vai dizer Capeta Vai saindo Correndo Porque o reino De Deus Está aqui Neste lugar O que você Ligar na terra É ligar nos céus O que você Proibir na terra É proibido Nos céus Chega de crente Sair correndo Porque o capeta Se levantou E ele Perna Para quem tem Ah mas não está O pastor Fulano Tal Meu querido Sujeitai-vos A Deus Significa Obedecei a Deus Obedecei os princípios Da palavra de Deus E o capeta Fugirá De vós Você tem Autoridade De Jesus Aquele romano Aquele homem Que não era Judeu Ele dá Uma lição Para Para aqueles Judeus Religiosos O que é Autoridade E Jesus Faz Agora Um elogio Tremendo Amado O Senhor Hoje Quer ser Ele quer Te elogiar A sua fé E Jesus Diz Eu não vi Em Israel Uma fé Como a deste Homem Gente Qualquer um De nós Ia levar Jesus Para casa Jesus Vamos agora Você vai tomar Café da manhã Café da tarde Vai jantar E vai pousar ainda Deixa esse povo Aí que se dane Aquele homem Sabia que tinha Muita gente Desesperada Pessoas Que precisavam Também De Jesus Querido Nós não podemos Ser egoístas Aquele homem Tinha visão De reino Amado A igreja Tem que sair Da igreja A igreja Tem que alcançar Os presídios Tem que alcançar Os hospitais Tem que alcançar As prostitutas Lá na esquina Tem que alcançar Os bandidos Tem que alcançar Amado A igreja Tem que sair Da igreja E tem que fazer A diferença Manifestar O poder De Deus O caráter De Deus Nisso saberão Que sois Meus discípulos Se tiveres Amor Uns para Com os outros Hoje A igreja É uma vergonha Porque hoje Se tornou legal Ser crente Crente Até o diabo É Ele crê em Deus Mas não obedece Mas ser cristão É diferente Aquele homem Ele tocou No coração No coração De Jesus E olha Que bomba Que Jesus Lança Muitos Virão Do oriente Do ocidente Ao passo Que os filhos Da luz Serão lançados Nas trevas Onde haverá Choro E ranger de dente Significa Os últimos Bandido Prostituta Pessoas Que aos olhos Humanos Não tinham valor Mas tem valor Para Deus Deus ama o pecador Mas não ama o pecado Estive ministrando Esse mês No clube português Ministrei a palavra Estava lá o pastor Pedrinho Eis Travesti Hoje Vinte e poucos anos Lavado O remido No sangue do cordeiro Já é avô Deus transformou Completamente E o outro E o outro também Que foi Alcançado por Jesus Através do pastor Pedrinho Um ex-travesti Também Pastor Servo do Deus Altíssimo Fazendo a obra Do Senhor Porque Jesus Veio para salvar Aquele que estava Perdido Jesus não tem Preconceito Ele é acessível Ele ama o pecador Vinde a mim Todos que estão Cansados Sobrecarregados Que eu Tenho alívio E aquele homem Ele foi honrado Diante do Senhor Jesus Aqueles circunstantes Ficaram com os olhos Arregalados Jesus fala assim Eu não vi fé em Israel Como é desse romano Como é desse centurião Queridos Deus quer ser glorificado Com a tua fé Chega desse discurso De crente Rituais de crente Misericórdia Eu quero E não sacrifício Deus quer que realmente A gente toque No coração de Jesus Ele tem bênção No céu não tem economia Buscar-me eis E me achareis Pedir e dar-se-vos-á Buscar e achareis Quem pede Recebe Quem busca Encontra Quantos aqui Precisam de um milagre O Deus do milagre Está aqui Existe alguma coisa Demasiadamente difícil Que o Senhor não possa fazer Creia Eu quero compartilhar Um testemunho Talvez Vocês não estavam aqui Eu estava com Com Veredito do médico Um Que ele falava que Eu tinha que fazer Uma cirurgia Porque O osso Houve problema Com a cartilagem Ele falou Olha Vai fazer Ressonância Magnética Tomografia Pela Radiografia Aqui Que foi tirado É grave E eu Aquele dia Eu pregava assim Arrastando a perna Eu sou um pregador De fé Falava Puxa Senhor Será que não vou mais Poder correr Mais Que é uma coisa Que é uma coisa Que eu gosto Domingo Participei De uma corrida E eu me lembrei Senhor Glória a Deus Porque o Senhor É da última palavra E amados No culto Eu falei Irmãos Eu tenho que viver O que prega Eu tenho que Pregar o que eu vivo Eu estou com esse Com essa sentença do médico Mas vou pular agora E vou receber o meu milagre É agora Porque eu sei que Quem vai passar vergonha É o Senhor Se ele não fizer o milagre Mas ele Honra A fé A fé honra a Deus Eu comecei a pular aqui Que nem um cabrito E não sentia mais nada O Senhor curou Naquele exato momento Amado Eu fui curado Milagrosamente E não precisei operar Porque é um ato De fé Crer E receber Crer E receber Não é Ai pastor Eu não sei Aquele homem Não tinha mérito nenhum Mas ele creu E recebeu Jesus falou Vá O teu filho Está Liberto Está curado Amado Deus quando faz a obra Ele faz por completo Ele era um aleijado Aquele jovem Filho de criação Daquele centurião O Senhor Curou Daquela paralisia E expulsou E expulsou o espírito O espírito maligno Que oprimia Aquele jovem E quando ele chegou Em casa Os seus criados Foram Encontrar O seu Senhor E alegres Felizes Dando a notícia E ele falou Que hora Que hora Que aconteceu O milagre E ai Ele se lembrou Que foi Na hora Que Jesus Deu a ordem De comando Aconteceu O milagre Se tu creres Verás a glória De Deus Nesta noite O que o diabo Fez A longos anos O Senhor Desfaz Em fração De minutos E segundos Segundos Sua vida Pode ter sido Um currículo De tragédia De miséria O que o diabo Fez na sua vida Mas hoje O Senhor Quer apagar Pelo Pelo poder Do sangue Do cordeiro Pelo Mohon Dowię Pelo Do 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 Legenda Adriana Zanotto